Olá, nesse vídeo eu venho agradecer a Deus por tudo, por esse ano, por cada livramento que ele tem me dado, pela família, pelos meus pais, agradecer pela namorada, agradecer por continuar na escola, agradecer pelos professores, agradecer pela escola de música, agradecer por tudo, sabe? Um simples fato de estar respirando. Então eu vou louvar o Senhor com o hino 370, só o coro. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, Ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti E... 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 E...